Oh Deus, te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior E agora eu quero viver Pra transmitir esse amor que vem de ti Oh Deus, te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior E agora eu quero viver Pra transmitir esse amor que vem de ti